Meus amigos e minhas amigas, agora eu vou dar dicas de como você tornar a sua viagem mais prazerosa ainda. Viajar de ônibus é uma atividade contemplativa, pois você vai vendo a paisagem mudar a todo instante à medida que o tempo passa e você vai conhecendo esse Brasilzão de meu Deus com toda a sua natureza abundante e estradas bonitas que fazem você viajar na imaginação também. Olha lá! Veja pela janela que paisagens lindas estão à sua volta quando você estiver a bordo em um de nossos ônibus do Grupo Guanabara. Veja quantas localidades e cidades você passa a conhecer quando viaja e simplesmente contempla esse visual. Pois bem, você ainda pode ler bons livros com boas histórias pra tornar sua viagem ainda mais agradável. Existem uma infinidade de livros que você pode ler no seu tablet, no notebook, no seu celular ou no livro físico mesmo. Faça isso! Além de tudo, vai ser uma experiência engrandecedora pra você. E as sugestões de obras que eu dou hoje são... A primeira é o clássico 20 mil léguas submarinas, de Júlio Verne. Você vai viver uma aventura de tirar o fôlego nesse que é um dos livros mais conhecidos da humanidade. Uma outra grande obra é o Rio da Dúvida, uma grande jornada de Marechal Rondon, por terras distantes do nosso Amazonas, em busca de um afluente do rio Amazonas. Essa foi uma das maiores jornadas que um brasileiro já fez por terras inóspitas do nosso Brasil. Agora uma obra pra você ler para os pequeninos que possam estar viajando com você. O Gato Malhado e a Andorinha Sinhar, de Jorge Amado. Esse é um clássico da literatura infantil que vai deixar a meninada entretida com a história e vai tornar a viagem bem mais agradável para seus filhos e sobrinhos e que com certeza eles vão guardar na memória pra sempre. E é isso aí moçada, embarque em uma das nossas empresas do Grupo Guanabara e tenha sempre momentos felizes para lembrar e relembrar sempre que a saudade apertar.